Música Estamos de volta com o plantão Enem ao vivo aqui pela Rede Minas de Televisão em parceria com a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. Aproveite a presença dos professores de filosofia, educação física e matemática e participe ligando ou passando um e-mail pra gente. E por falar em educação física, vamos mostrar um vídeo sobre as principais práticas corporais. Os jogos e brincadeiras, os esportes, as ginásticas, as danças, a capoeira e as lutas. Música São várias as práticas corporais presentes em nossa sociedade. Destacam-se! Os jogos e brincadeiras são ações culturais de caráter lúdico e criativo que possibilitam o uso de diferentes linguagens verbais e não verbais, a reconstrução de regras, diferentes modos de lidar com o tempo, o lugar e os materiais. O esporte vem se constituindo como principal referência das práticas corporais, seja pelos princípios e valores que expressa e ajuda consolidar, seja pelas possibilidades de sua difusão, espetacularização e pelos produtos associados aos esportes. As ginásticas esportivas, como a ginástica artística, rítmica e aeróbica, complexas e esportivizadas, carregam traços das ginásticas mais antigas. As ginásticas como atividade e exercício físico, incluem desde as atividades físicas praticadas informalmente, até os exercícios físicos praticados regularmente de forma sistematizada e controlada. A dança, como forma de se comunicar e expressar a vida. Dançando, o corpo desenha formas, conta histórias, vivencia diferentes ritmos, melodias e harmonias. A dança promove desenvolvimento orgânico, social e cultural. A capoeira, de forte caráter cultural, tem origem na história de luta pela liberdade do povo negro escravo no Brasil, regida por cantos e instrumentos, envolve dança, luta, brincadeira, música e folclore. As lutas, enquanto práticas esportivas, são recentes. No passado, as lutas e as artes marciais estavam associadas à sobrevivência, ao treinamento militar, à defesa e ao ataque pessoal. Hoje, além de exercício físico, as lutas são utilizadas como atividade de lazer. Trabalham o autodomínio, a superação de limites e a concentração. Bem, professor Rona, a educação física com questões de conteúdo, ela é novidade em vestibulares e provas como as do Enem, né? Os assuntos esperados para provas são sempre relacionados à linguagem corporal, como a gente viu no vídeo. Como o aluno deve se preparar para essa prova? Bem, Júlia, educação física é recente, igual você disse. Então, nós também estamos nos familiarizando com essas questões. Porque a gente pode, igual o vídeo mostrou, a gente pode perceber que as práticas corporais são diversas e bem distintas. Então, na cobrança do Enem, elas podem vir em perguntas bem específicas sobre uma prática específica, uma questão específica de um fundamento esportivo, um movimento esportivo, como pode vir associado também, igual o professor Cássio comentou, sobre uma base filosófica. Então, essas questões, elas vão vir relacionadas com saúde e qualidade de vida, elas podem vir relacionadas com mídia, consumo, elas podem vir relacionadas também com a questão da atividade propriamente dita, por lazer. Então, é novo e é muito vasto. Bem amplo. Bem amplo. Agora, o aluno precisa ser bom em esportes para fazer uma boa prova do Enem, de educação física, por exemplo? Ele precisa conhecer. Eu acho que o grande avanço dessas questões do Enem, e o grande salto que a educação física tem hoje, é não fazer por fazer. É incentivar o porquê, e além do porquê, o que tem além. Então, filosoficamente, por que é assim e o que tem ali atrás? Então, buscar o saber por que está fazendo. Então, a educação física deu esse salto muito grande. As questões de educação física, elas vão abordar o fazer, mas elas vão o porquê fazer, os benefícios que esse fazer pode trazer, tanto fisiologicamente, como também para o lazer, para a qualidade de vida. Então, a vivência prática, ela ajuda na aprendizagem. Ajuda. Mas, mais do que a vivência prática, é saber por que está fazendo, interpretar e relacionar esse fazer com as questões sociais, culturais da nossa sociedade. Vamos responder perguntas de telespectador? Vamos lá. O professor falou aí de coisas específicas, e a Lívia Talita de Betim, ela quer saber exatamente isso. É preciso saber as regras e os fundamentos das modalidades esportivas? Como será isso na prova? Olha, Lívia, nas provas anteriores do Enem, tiveram algumas questões específicas sobre as modalidades esportivas. Teve uma questão de voleibol tratando dos movimentos específicos, dos fundamentos. Então, pode cair uma questão sobre arremesso de basquete, pode cair uma questão sobre o lançamento da bola para o gol, do handball, mas sempre associada à função. Então, ele vai dar o nome de um fundamento, drible. O que é drible? Não tem jeito de se cobrar de vocês, dos alunos, na prova, executar. Mas você vai ter que associar o nome do fundamento, a função dele, e a associação, aí é uma questão de interpretação, a questão da situação do jogo, da parte tática. Eu uso esse fundamento em qual situação? O bloqueio no voleibol é um fundamento de defesa ou de ataque? E relacionar essas questões dos fundamentos com as situações do jogo. Ótimo. Mais perguntas, Rafa? Tem sim. Tem mais uma pergunta aqui. É de Montes Claros e está perguntando qual a diferença entre um jogo competitivo e um jogo cooperativo. O Gabriel, a pergunta. É uma boa pergunta, Gabriel. As questões do Enem, elas estão voltadas para... É um exercício bem interessante. Por exemplo, a atividade cooperativa, a gente está jogando com... Dá o exemplo, por exemplo, aqui na mesa somos quatro pessoas. Se a gente fizer duas duplas e formos jogar peteca, se formos jogar frescobol, vamos jogar algum jogo, a gente pode jogar contra ou a gente pode jogar com. A peteca é um esporte, é um jogo essencialmente cooperativo na sua origem. O que é o objetivo da peteca? Não deixar a peteca cair. Então, é um jogo cooperativo que nós, em círculo, vamos estar jogando a peteca para o alto. Se a gente for fazer um jogo cooperativo, mesmo que de dupla, eu e o Paulo formamos uma dupla, a Júlia e o Cássio formam outra. O nosso objetivo é fazer essa peteca tocar entre nós quatro e não cair durante a maior parte do tempo. Eu tenho que cooperar com a Júlia e mandar a peteca o mais fácil possível para ela. Se eu estiver jogando competitivamente, eu e o Paulo vamos combinar todas as estratégias para jogar a peteca o mais difícil possível para que a Júlia e o Cássio não consigam pegar. Então, a diferença de cooperativo e competitivo é bem isso. É jogar com e jogar contra. Cooperativo, a gente joga com o nosso colega. Competitivo, a gente joga contra. Tem um autor, Rubem Alves, que também transita pela filosofia, que ele compara, você mencionou, o frescobol com o jogo de tênis. Ambos usam bola e raquete. E o frescobol é essencialmente cooperativo e o tênis competitivo. Porque você tem uma autora da Unicamp, Heloísa Bruns, ela tem um livro, Corpo Parceiro, Corpo Adversário, que ela trabalha bem essa questão, porque você tem esse antagonismo. E o esporte, nem sempre, isso é deixado claro. Porque, assim, as pessoas têm aquela ideia, o importante é competir, não é ganhar das Olimpíadas, do Barão de Coubertin, né? A maioria só quer ganhar mesmo, ele quer competição. É medalha, é medalha, é medalha. É, é essa questão. Com certeza. Perguntas, Rafa? Tem sim. Mas antes, pessoal, se liga, porque a última semana para estudar para o Enem é essa. Corra atrás daqueles temas que você ainda não fixou e faça exercícios para entrar no ritmo da prova. Tem muito simulado legal na internet, até de Enems de anos anteriores. E tem uma boa pergunta aqui de BH mesmo. Quais são os valores e atitudes presentes no trabalho com as lutas? Pedro está perguntando, professor. Luta também é uma atividade corporal que pode ser abordada no Enem. As lutas, igual o vídeo mostrou, como a gente entende hoje, essas lutas de televisão, vale tudo, elas são modernas, são recentes. Elas têm origem nas artes marciais, que são de origem filosófica oriental, do Japão, da Coreia, da China, que trazem alguns valores culturais junto com essas artes. Então, o que diferencia a luta das artes é justamente essa questão filosófica que as artes marciais trazem consigo. Então, os valores que podem ser abordados em relação às lutas são autocontrole, o respeito, além, lógico, das capacidades físicas que podem ser desenvolvidas. Força, flexibilidade, agilidade. Então, esses conceitos filosóficos de respeito ao outro, de entender que luta não é uma briga, que luta não é uma questão de você agredir o outro, e que o princípio era autodefesa, isso daí é muito importante você estar ciente disso e que o Enem vai cobrar nesse sentido, de você entender os princípios das lutas na formação do caráter, no sentido de autocontrole, de respeito. E deve dar até para fazer uma questão que envolva a história, a filosofia. Você, melhor, no vídeo, passou a questão de zumbi e capoeira, né? Porque a capoeira, ela não é uma luta marcial, né? O termo marcial tem a ver com o Oriente? Tem, tem. A capoeira, ela vem de origem africana. Então, é dos escravos trazidos para o Brasil, e a capoeira tem origem africana. Uma das ramificações da capoeira adotou alguns princípios das artes marciais. Orientais, né? Orientais. Orientais. Mas pouco. Ela tem uma característica, o ritmo, a dança, a roda. São duas capoeiras que podem ser destacadas no Enem. Capoeira angola, que é a mais tradicional, que traz a filosofia dos escravos, e uma regional que é já esportivizada. Então, aí a gente pega, já remetendo até a pergunta anterior também, a questão do jogo e do esporte. O esporte se apropria dos jogos e, dentro de uma filosofia bem capitalista, professor, ele já transforma aquilo na competição. Tem que ganhar. E o jogo é mais democrático, é participação de todos. Então, a capoeira é a mesma coisa. Tem a capoeira angola, que é mais tradicional, e tem a capoeira regional, que é mais moderna, que é mais esportivizada, que tem os elementos acrobáticos, que são uma capoeira, vamos dizer, mais moderna, com características mais capitalistas, nesse sentido. E também pode ser uma boa questão do Enem, a questão da capoeira, das lutas. Bem, obrigada, professor Ronan, por essas dicas de educação física. E siga o programa no Twitter. Curta a página do Plantão Enem no Facebook e entre também no Orkut. É a Rede Minas de Plantão no Enem. E o Plantão Enem ao vivo volta já. Não perca mais dicas dos nossos professores de plantão.